Presidente Alessandro Barcelos na nova informação sobre a busca de camisa nova para a próxima temporada. Além disso também quero te trazer informações sobre Johnny, porque a direção do Inter avisou o seu staff envolvendo a negociação para a próxima temporada, inclusive a direção quase que bate o martelo pelo menos momentaneamente nessa situação. Além disso também quero te trazer novas informações nesse momento envolvendo essa novela de Nielsen. Todo dia surgem novas informações sobre esse jogador que está sendo negociado com o Atlético Mineiro, todo dia tem novas informações, principalmente lá de Minas Gerais, o Atlético está tentando esse jogador a pedido técnico Eduardo Cudê e também como tem o diretor executivo de futebol ex-Inter que trabalhou com o Nielsen e gosta do atleta, essa negociação está começando a ganhar alguns novos capítulos. Então só antes a gente começar esse vídeo com novas informações do Internacional, roda a vinheta! Bom dia colorados, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajudou muito esse vídeo aqui a chegar cada vez as pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece o seu logo aqui abaixo e ao lado de aproveitar e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de quatro dias e é para o mês de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje e eu quero começar aqui falando sobre camisa 9. A ideia inicial era trazer um camisa 9 no final dessa temporada, trazer um novo jogador para a disputa da Copa Libertadores. Essa era a visão que a direção no Internacional tem. Só que a direção tem uma nova visão e o próprio presidente Alessandro Barcelos já deu essa informação. Antes da busca de um camisa 9, antes de contratar um novo camisa 9, a direção está com um discurso que não quer contratar para o contratar. Quer contratar se for realmente necessário e contratar alguém que realmente resolva os problemas. Visto que hoje no mercado ainda não tem aquele cara que a direção realmente tem a valor. Ah, tem o Pedro Raul. Sim, só que o Pedro Raul custa o valor para comprar o Vitão. E entre comprar o Vitão e comprar o Pedro Raul, a direção vai optar por comprar o Vitão. Entre comprar o Pedro Raul e comprar o Vanderson, a direção vai optar por exemplo comprar o Vanderson. Por isso que o Pedro Raul hoje é um nome muito distante do Inter. Além disso, a direção quer dar chance aos três nomes que tem hoje no plantel. Alemão, Bré Romero e Mikael. Esses três jogadores no Campeonato Estadual devem receber bastante oportunidades. E se a direção, juntamente a comissão técnica, avaliar que realmente a direção... Olha, realmente esses três caras aqui não vão dar conta da disputa da Libertadores. Aí sim a direção vai ao mercado. Por isso que a direção quer dar tempo a esses três atletas. E a direção ainda acredita muito no Mikael. Mikael é um jogador que foi contratado para 2023. Um atleta que está agora nas férias, né? Ficando na plenitude física e já está na plenitude física. Ele só precisa conseguir agora ritmo de jogo. A pré-temporada deve ajudar ele ainda mais. Ainda mais, a tendência é que esse jogador ganhe bastante oportunidades no Campeonato Caúcho para a direção, juntamente a comissão técnica, avaliarem se realmente esse jogador vai servir ou não. Porque o Mikael tem contrato até a metade do ano. Depois, ou compra ele ou devolve ele para a Sala de Nitana. Hoje, o Mikael ganha por volta de R$ 400 a R$ 500 mil no Internacional. Quando o Mikael, na metade do ano, voltar ou não, com o dinheiro do Mikael, a direção vai atrás de um novo centroavante, caso for necessário. Porque até julho, o Inter só vai ter disputado o Campeonato Estadual, as primeiras 10, 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai ter disputado a primeira fase ainda da Copa do Brasil e vai ter passado da fase de grupos alibertadores. Não vai ter chegado ainda nas oitavas de finais. Por isso que esses primeiros seis meses, sete meses ali, a direção ainda quer com esses três centroavantes, né? Com o Alemão, fez até uma boa temporada no Inter, foi a principal oposta. O Bré Romero, que no final de temporada começou ali a fazer alguns golzinhos. E o Mikael, que deve ganhar muitas oportunidades para o próximo ano, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre uma informação trazida, sobre, inclusive, o Correio do Povo, sobre o Johnny. A direção no Internacional avisou o seu staff, avisou o empresário, que não irá negociar o Johnny agora em janeiro. Por quê? Porque o Inter quer negociar o Johnny apenas em julho. Por que a direção quer fazer duas vendas separadas? As principais vendas que devem ocorrer na próxima temporada são do Maurício e do Johnny. São os dois valores que vão bater a meta orçamentária do Internacional. Só que a direção não quer vender esses dois atletas juntos. Esses dois atletas, por exemplo, em janeiro ou em julho. Porque daí vai perder todo o time, quase, né? Vai perder dois atletas titulares de uma mesma tacada. Por isso que a direção quer fazer vendas separadas. Uma em janeiro e outra em julho. E de acordo com o Internacional, o Johnny é o cara para ser vendido para julho. E o Maurício é o cara para ser vendido para janeiro. Por quê? Porque o Inter já tem a reposição do Maurício. Ou está muito perto de conseguir essa reposição do Maurício, que é o Igor Gomes, que está muito perto de ser novo reforço internacional vindo do São Paulo. Enquanto o Johnny, a direção ainda está no mercado, atrás de trazer essa nova reposição. Dentro do plantel, por exemplo, existe o Matheus Dias. Que, na visão da direção, pode ser, sim, uma boa reposição. Só que a direção ainda assim quer trazer mais um volante. Inclusive, se fala no nome do Lucas Romero, dependente da Argentina. Por isso que a direção vai deixar para vender o Johnny apenas em julho. E a principal ideia é vender o Maurício agora em janeiro, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te dar novas informações nesse momento, envolvendo esse capítulo da novela de Nilson. A informação que eu te trouxe ontem pela tarde é que o Internacional não tinha gostado muito dos nomes, por exemplo, como o Johan e o Nathan, porque são dois jogadores que já tem uma certa idade, não tem poder de revenda. O Johan, por exemplo, 29 anos, o Nathan 26 para 27 anos. Dá certo que o Elenilson tem 32, mas o Elenilson hoje é melhor que esses dois jogadores. Por isso que a direção não se interessou muito por esses dois nomes. Aí começaram a aparecer outros nomes, como por exemplo, Ademir, que daí, sim, ainda é um nome novo, ainda é um nome que tem um certo potencial de revenda. Foi destaque no América Mineiro já numa temporada retrasada. Nessa temporada, o Atlético Mineiro fez, sim, ali, bons jogos, tá? Chegou a ser, inclusive, titular num certo momento ali com o Mohamed Turco. É um jogador ali que a direção até gosta, mas o sonho da direção no Internacional é o Keno. O nome que a direção fala, ó, quero trocar o Elenilson por tal cara, é o Keno. É o nome que a direção do Inter gosta extremamente, é o nome do Keno. Só que o Atlético Mineiro, eu já te falei esse discurso em vídeos anteriores, o Atlético Mineiro não quer trocar nenhum titular pelo Elenilson. Por quê? Porque o Elenilson não foi titular no Inter nessa temporada. A direção do Galo quer trocar um reserva por um reserva, não um titular por um reserva. Por isso que a direção do Galo nesse momento tá com esse discurso. Olha, o Elenilson foi reserva nessa temporada ali de vocês. Então a gente vai dar um reserva na nossa temporada. Que daí vai ficar justo pra ambos os lados. É isso que a direção nesse momento do Atlético Mineiro vem pensando. Por isso que essa negociação na próxima semana deve começar a avançar ou não. Porque o Atlético Mineiro vai vir de forma incisiva no Internacional pra fechar. Olha, a gente tem esses nomes aqui, tem essa lista. Vão fechar ou não vão fechar? Posso oferecer esse jogador, esses dois jogadores, esses três pelo Elenilson. O que tu acha? Porque entre Atlético Mineiro e Elenilson, inclusive já tiveram diversas coisas ao longo das últimas temporadas. Inclusive o Elenilson receberia cerca de um milhão mensais do Atlético Mineiro. Não tem problema isso entre Atlético Mineiro e Elenilson. E nem os jogadores que viriam na troca pelo Elenilson. A direção conseguiria arcar totalmente. Porque o Elenilson aqui no Inter ganha cerca de 800 mil mensais. Os jogadores que viriam na troca do Elenilson viriam recebendo menos. Então a direção é conseguir pagar e ainda dependendo até abaixar a folha salarial. É uma negociação que deve ganhar bons capítulos a partir da próxima semana. Ou, em caso feliz, pode ser uma troca de atletas. Ou o Elenilson permanecer no Internacional. Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui as suas indicações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!